O ministro Dias Toffoli mandou investigar a ONG Transparência Internacional, que fez um relatório batendo um pouco em algumas questões do ano passado do governo Lula. Essa organização é financiada pela Fundação Ford, pelo Jorge Soros, pela Open Society. Ela atribuiu nesse relatório grande parte dos problemas relacionados à corrupção no Brasil ao Bolsonaro, pasmem. O desmonte da Lava Jato aconteceu, segundo eles, pelo Aras e pelo Bolsonaro. E isso daqui me lembra muito daquela época, lembra do MBL? Os Backstreet Boys batendo no Bolsonaro, falando que ele acabou com a luta contra a corrupção. Mas o próprio Dias Toffoli foi quem anulou a multa da Odebrecht de R$ 25 bilhões. Não é pouca coisa não, irmão. R$ 25 bilhões. E eu quero começar dessa vez com o Adriles, porque esse tema tem uma série de camadas, já jogando aqui a segunda matéria dentro dessa pauta, que é a própria PGR. O PGR contraria o argumento de Toffoli no caso da transparência internacional. Segundo, o PGR, a entidade prestou auxílio no planejamento e na definição de estratégias de investimento de recursos, segundo o ofício de 2020. Adriles, é a esquerda brigando entre si? O que a gente está vendo aqui? A questão que se coloca é a seguinte. A história começa como uma espécie de ovo da serpente. O Toffoli foi quem abriu de ofício o inquérito lá para as pessoas que estavam xingando o STF. Depois colocou na relatoria o senhor Alexandre de Moraes. Foi quando começou a censurar a revista Cruzoé por dizer que a mulher do Toffoli e parente de outras pessoas tinham exatamente interesses exclusos nessas questões da JBS. Ou seja, e agora multa. Quer dizer, ele suspende a multa da Odebrecht e da JBS de criminosos notórios que confessaram que eles mesmos deram a possibilidade de redevolver esse dinheiro que eles deram em propina para deputados e partidos para votarem junto com o governo. Ou seja, além de tudo, o Toffoli está anulando a possibilidade dos cofres públicos brasileiros serem ressarcidos por empresas e empreiteiras, a JBS, no caso, a JBS e a Odebrecht, de serem corruptas, de tirarem dinheiro e darem dinheiro de propina para deputados e senadores e presidentes de partidos. Ele aumenta o déficit público brasileiro, tira 14 bilhões que seriam multas que poderiam melhorar o problema do déficit público brasileiro e agora, além de tudo, ele condena e vai perseguir uma ONG que nem de direita é, uma ONG absolutamente sectária, uma ONG absolutamente tendenciosa, que, assim, num gesto de lucidez, percebe que a corrupção do Brasil está aumentando por óbvio. Você tem um colunio entre o judiciário e o governo federal e isso é claro para qualquer pessoa ter o mínimo de consciência fora e dentro do país que esteja percebendo o que está acontecendo no país. Então, o Toffoli virou uma espécie de imperador do judiciário que promove a injustiça, que não só perdoa bandidos condenados, bandidos autodeclarados que disseram que roubaram dinheiro da nação, que promoveram um propinoduto para comprar deputados, senadores e partidos inteiros. E o Toffoli, tendo sido o articulador, o primeiro articulador da perseguição judicial que tem com a direita brasileira, a perseguição judicial que tem com a livre imprensa brasileira, que tentou censurar a revista Cruzoé e, a partir daí, gerou uma série de perseguições políticas, o Toffoli é a ponte e a linha para estabelecer esse novelo. É um advogado do PT e está agindo como advogado do PT ainda. Eu não sei se a gente tem esse vídeo aqui da Globo News, da Sati, dizendo exatamente... Não, não. Agora, falando de maneira clara, falando de maneira ostensiva e absolutamente calma, agora nós estamos vendo o governo estar alinhado com o judiciário. E é isso. O Toffoli, no STF, age como advogado particular do PT e dos interesses do PT. Pior, dos interesses do PT em condenar e perseguir adversários políticos e soltar, e soltar e perdoar, e perdoar inclusive financeiramente os seus parceiros de crime, seus parceiros de corrupção. A JBS e a Odebrecht voltaram a exercer o papel no mercado. Totalmente livres, absolutamente soltos. Tem gente querendo ser ressarcido. A gente está chegando a esse ponto, Marco Antônio. Tem corrupto, graúdo, real confesso que está querendo ser ressarcido. O cara roubou, o cara promoveu corrupção e ainda tem agora indenização do Estado por ter sido corrupto. Porque a gente tem um STF que passa a mão em corrupto. Eu falo essas coisas, eu tenho medo de ser prendo. Porque a gente vive hoje, aquilo que o Augusto Nunes fala tão bem lá na Oeste, o xerife está sendo perseguido pelo bandido. E o bandido, às vezes, estou dizendo de maneira abstrata, está no lugar do xerife, está no lugar do juiz que deveria promover a justiça e que está promovendo a pior fase da história da República, em que pessoas inocentes estão sendo presas por crimes de opinião e bandidos estão sendo, daqui a pouco, ressarcidos pelo Estado pelo mérito de terem roubado a nação. Assine o Fio Diário. Assim, você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí!